Ei, pronto. É a sua vez. É isso mesmo. Minha vez. Eu não vou falar nada. Ah é. Água ganha do fogo. Que? O que é isso? Uhul. Fogo ganha da neve. Mas a gente não está jogando o desafio ninja. A faixa laranja será minha. Mano. Imagina se... Se alguém está jogando o desafio ninja e não está lá no... No... No dojo. Imagina se você está aí por aí... Querendo... Perdovar alguns... Vingüências, hein? É... Acho bom um... Olá a todos. Hoje vamos testar meu tradutor pirata 3000 com Rocker Roper. O de bordo. Marujos pelas barbas do camarão. Tem uma sede que poderia secar todos os sete mares. Poderia um bucaneiro ou marinheiro de água doce pilhar para esse velho pirata o crog de uma vaca. Olá amigos. Alguém me traz o copo de leite. Ele disse isso mesmo. Arror. Sim. Ah, você nunca vai me pegar. Ah, tronco idiota. Esse foi tombado de... Pelo... Pelo tronco... De... De árvore. Foi tombado de jeito, mas ele não viu a neve. Ele estava no lado dele ali. No... No... No tronco. Estou tentando ensinar ao meu povo alguns truques novos. Senta Fluffy, senta. Ele está sentado. Não faço ideia. É isso quando ele fica sentado e assim. Ele é... Ele é desse jeito. Ele é desse jeito quando fica assim normal. E até ele fica sentado de... De jeito e não... E não fez nada. De jeito e não fez nada. Ele é esse jeito.